Todos os dias Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Não, não, nosso suor sagrado É bem mais belo que este sangue amargo E tão sério Selvagem 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 O sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Deixe as luzes acesas Agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Amém.